Aí gente, saímos de frente do anel viário, do anel viário que dá sentido aqui para Orla Norte. A gente ligou, claro, a câmera em time-lapse, levou mais ou menos uns 3 minutos em time-lapse, 3 vezes 4, 12. Então, se multiplicar essa quantidade de minutos, multiplicar por 4 vai dar 12 minutos. Foi o que nós gastamos vindo devagarzinho, tranquilo, porque eu estava filmando, né? Mas você, andando normalmente, você gasta 10 minutos, tá? De lá até para chegar aqui na praia. Olha que praia maravilhosa. Praia do mundo aí, né? Logo ali à frente é praia de Itaperapuã, Toa Toa, a Chamuá, está localizado para ali, né? Tudo localizado para ali. Estamos aqui a 400 metros de Toa Toa. Para cá, praia do mundo aí. Uma praia que não deixa a desejar nada. Olha, uma praia larga, né? Com extensão boa de areia. Não é funda. Muito boa para as crianças tomarem banho. Né? Maré baixa aí. Ali é onde que acontece o recinto de fora, tá? E quando são aquelas... É... Como fala? Escunas, né? Onde fica lá o... Hoje o recinto de fora está espetacular, né? Hoje está lá hoje, tá? É. Está espetacular. Paraíso, gente. Olha, só não mora em Porto Seguro. Gente, o que eu vou falar é um pouco duro. Mas vocês vão... Vai ser bom pra vocês. Duas coisas. Duas coisas. Primeira... É... Se Deus não permitir. Segunda... É se Deus permitir... E você ficar com medo. Se você tiver medo de mudar a sua vida... Você nunca vai mudar. Se você tiver medo de sair da situação que você vive... De sair do comodismo dessa vida que você leva... Né? Se você não tiver coragem de sair... Você nunca vai sair dessa vida. E aí você vai ficar sempre com essa vontade... Vontade de vir vendo os vídeos... Assistindo aí os vídeos do Fabrício... E com o coração angustiado... Poxa, eu queria tanto morar lá... Queria tanto... Porque cada um sabe onde o seu calo dói... Onde o seu calo aperta, né? Mas eu vou falar pra vocês... É... Quem é a família Porto Feliz? É um casal com três crianças... Sendo que das três crianças... Os dois meninos têm autismo... Não têm autismo... É... Grave, né? Severo, na verdade... E o outro... Autismo moderado, né? É... Vim pra cá... Sem emprego... Formado, seu bacharel em direito... Mas recém-formado... O único dinheiro que eu tinha... Era o carro... Que eu precisava do carro pra trazer a mudança... Eu não... É a mesma coisa que... Assim... Financeiramente... É a mesma coisa que não ter... Porque... O carro que eu tenho, gente... É algo que eu nunca posso vender... Né? Carro nunca posso vender... Porque eu preciso dele pra levar as crianças... Na escola... Eu preciso dele pra ela fazer tratamento... Então... É um dinheiro que eu não posso contar com ele... Então eu não tinha dinheiro de carro... Eu tinha um carro pra me trazer... 5 mil como ver... Meu carro não é comercial... Né? Pra comercializar... É pra andar mesmo... Então o dinheiro que eu cheguei aqui... Gente... Foi... É que eu saí de lá... Era 2 mil reais... Foi o dia que eu consegui... Eu cheguei aqui com 750 reais... Era 700, né? Ah, né? Eu tava esperando... 700 reais... Esperando 5 mil... É... Bom dia, né? Bom dia... A gente tava esperando 5 mil reais... Lá nós viemos com... Acho que ficou quanto no dia de combustível? Foi o dinheiro que eu não posso... É... É... Os gastos, né? Que a gente teve... Sobrou 700 reais, né? Entendeu? Porque... Combustível na estrada... Mil reais de combustível... Tinha 2 mil... Gastou mil... Aí entre comida... Hotel que a gente teve que pagar... Pneu que estourou... Sobrou... Foi 700 reais... Né? É o dinheiro que nós chegamos aqui... Ali naquela rodoviária... Apareceu assim... Fui chegando... Apareceu uma oportunidade de um... Eu não consegui... Primeira vez que eu botei o pé aqui... Eu parei na rodoviária... Fui pedir uma informação... A senhora perguntou se era lotação... Eu falei que era... E assim... O que eu fiz... Foi informal, né? Eu não... Vou dizer... Dentro da lei eu tava errado... Né? Dentro da lei dos homens... Só que... Para a sobrevivência da vida... Eu estava mais do que certo... Então eu falei... Faço lotação... A moça entrou... Ah, quero ir pro hospital... Ah, eu não sei onde é o hospital... Ah, mas você não... Faz lotação? Então eu tô chegando aqui hoje... Meu primeiro dia de trabalho... E ali eu já comecei a trabalhar... Comecei a fazer lotação... Depois eu comecei a fazer frete com carretinha... Depois Deus abriu essa porta do YouTube... É... Deus vai sempre dar um recurso pra vocês, gente... Ele vai dar uma solução... Ele vai dar uma solução... Ele vai abrir... Mas você tem que crer... Você tem que crer... Você tem que acreditar... Entendeu? Você tem que acreditar... Se você não... Se você não fizer isso... Você nunca vai sair de onde que você tá... Você nunca vai conseguir sair... É... Da situação que você tá... Bom dia, querido... Eu não posso me chamar aí, tá bom? Ah, sim, querida... Então... Não, eu já estive aqui... Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui... Inclusive eu vou tirar umas fotos aqui do cardápio... Pra botar lá no canal no YouTube... Aí inicia o vídeo aqui na cabana de vocês... Até mais... E aí... É... A gente conseguiu... Tem conseguido romper, né? Hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? A gente tá construindo a nossa casa ali... Né? É... Com muito sacrifício... Dificuldade... Mas Deus tem honrado... E você... Que tá aí com 30 mil na mão... 25 mil na mão... Que tá aí com 10 mil reais na mão... E tá com medo... Por que que você tá com medo? Acredita, gente... Muda... O tempo tá passando... A hora tá passando pra você, ó... A hora tá passando... Essa época que eu cheguei aqui de manhã... Porque se eu deixar pra tarde... O dia já passou... O dia já... O dia já se foi... Entendeu? O dia já se foi... O que que você tá esperando? Você tá ficando velho... Você tá ficando cansado... Tá... E aí? O que que você vai fazer? O tempo tá passando... Eu também ficando velho, ó... Ó...